Aí, Ney, essa vai pra Valmiga Atumãs. Amei, uma enfermeira do salgado filho, Paixão passageira sem charme nem brilho, Roteiro batido, romance na tarde. E aí, numa seresta na 2 de dezembro, Me perguntaram por ela, nem lembro, Eu respondi com um sorriso covarde. Ouvi que bufetada morreu duas vezes, Uma que agora a outra seis meses, Qual buciei, morrida ou matada. Depende do seu conceito de assassinato, Um pobre amor não é amor barato, Quem fala de tudo não sabe de nada. Na rua do tijolo, bloco 5, aquele de esquina, Morou uma enfermeira, Com a chama vital de Anacarenina. Tirar um dotói que Tolstói era chuva demais, Pra tão pouca planta. O trocho heroínas sem par, Podem brotar na Rússia ou lá em Água Santa. Não teve sequer um calmante, Pra dor sem remédio que aflige os amantes. Por mais que a literatura, Celebre figuras em vã fantasia, Ninguém foi mais nobre que a pobre da enfermaria. Na rua do tijolo, bloco 5, aquele de esquina, Morou uma enfermeira, Com a chama vital de Anacarenina. Tirar um dotói que Tolstói era chuva demais, Pra tão pouca planta. O trocho heroínas sem par, Podem brotar na Rússia ou lá em Água Santa. Aquela mulher que dosava, O soro nas veias dos agonizantes. Não teve sequer um calmante, Pra dor sem remédio que aflige os amantes. Por mais que a literatura, Celebre figuras em vã fantasia, Ninguém foi mais nobre que a pobre da enfermaria. Have a beleza. ? ? ? Legenda Adriana Zanotto